Acho que ninguém é tipo o Flix, só o Ninja. Quem você acha que tem mais dinheiro, o Flix ou o Ninja? Acho que o Ninja, né? Sério? Porque dólar, né? É, e o Ninja é... O cara tem skin já dentro do jogo, o cara tem muita coisa, velho. É. O Ninja... Oi? É verdade, farpa o Flix. Não, é que é impossível, tipo, o AD do que o Ninja fazia é muito maior que o do Brasil, tá ligado? Sim, sim, sim. O público é maior de lá também, tem vários fatores. Sim. Mas eu amo o Flix. Hã? É, é verdade. É, o Flix é só do Brasil, só quem fala português, né? E o Ninja é o mundo todo. É, o Ninja é o mundo todo. É tipo, o espanhol também pega muita área também, tá ligado? Tipo, aquele cara lá aqui... O Graph G. O Graph G, mano, o cara pega muito lugar. Tipo, Argentina, um monte de países, todos os países da América Central quase, os países aqui do lado do Brasil... É, América do Sul, acho que só nós falar português, acho que a Guiana Francesa fala português. Fala perto. Mais perto? Ô, desculpa, mano. Tá.